Terra de areia no litoral norte gaúcho é conhecida pela produção do abacaxi. Essa fruta de sabor doce que agrada o paladar de muitos. Nossa equipe foi até lá para conhecer a produção na capital do abacaxi. Terra de areia tem um microclima ideal para a produção do abacaxi pérola. E na propriedade do seu erídeo, a atual safra está em final de colheita. Mas o produtor já está preparando a próxima safra. Como é que foi essa safra? Olha, foi razoável. Não vou dizer que bom, não foi, mas para mim foi razoável. Foi um dos anos que eu tinha mais plantação maior. E a gente começou a colher bem no cedo, então a gente pegou as horas boas e ruins. No começo era bom de venda, conseguiu vender bem. Sempre no verão tem uns dias ali que dá uma cheiazinha que todo mundo tem. Aí entra a concorrência no mercado, tem que fazer preços melhor. Ou perde na roça, né? Então daí, mas a gente escapou bem, deu bem para pagar as contas e sobrou uma merrequinha para economizar um pouco. Aqui o erídeo, ele já no fim de 2022, ele já colheu algumas frutas. Dos pés que estavam mais fortes, ele já colheu um pouco. Cada fruta que ele tira, a gente tem, assim, ao pé da fruta, aonde sairão as novas mudas, que é para a próxima safra, né? As mudas chamadas filhote, tá? Tenho aqui em minhas mãos já duas mudas, exemplo, da onde foi colhida uma fruta no mês de novembro, tá? Então, assim, quando o produtor termina a colheita do abacaxi, na verdade, a lavoura, o processo continua, tá? A orientação é, se tiver muita planta daninha, passar um herbicida, passar um fungicida para evitar doença, né? No caso dele, aqui, a gente está em uma propriedade convencional, né? E sempre, claro, a gente orienta para usar produtos registrados para a cultura, né? Respeitar os períodos de carência, tá? Para ter, a partir daqui, tu tendo mudas sadias, é o primeiro passo para o sucesso de uma próxima safra, né? Que vai se iniciar após o inverno, né? O ciclo de uma lavoura de abacaxi pode chegar até 30 meses. Então, a orientação é plantar sempre a partir de setembro, quando é o zoneamento. Então, a partir do plantio, vamos pensar assim, vai plantar em setembro de 2023, outubro. Essa lavoura, no modo geral, ela vai ficar pronta para colher lá em outubro, novembro de 2025. Considerando mais dois, três, quatro meses após a colheita da fruta, para retirar, muda. Então, esse processo, às vezes, chega a 30 meses, o processo de uma lavoura de abacaxi. E é isso que faz a qualidade do abacaxi de terra de areia? Por que vocês têm essa característica aqui no município? De ter bons frutos, boa produção? Isso também está atrelado ao sabor, né? Essa é uma planta que cresce de maneira natural, né? Muitas frutas ainda saem de modo natural, né? E se usa também um doutor floral para padronizar a colheita da fruta. Mas esse processo mais natural, que você não força com muito adubo químico, é um dos fatores que ajudam no sabor. E aí tem uma questão de solo aqui, né? O microclima aqui em terra de areia, que ele é um pouco diferenciado, né? A gente pensar assim, né? Essa aqui é uma fruta de clima tropical e está aqui adaptada, né? Ela não tolera a geada. E aqui a gente dificilmente tem perca por geada, porque esse local que nós estamos aqui, em um raio de alguns quilômetros, ele tem um clima diferenciado que também ajuda no sabor, né? Atrelado à variedade pérola, que é um sabor muito bom. O solo, né? E essa experiência do produtor em manejar a lavoura faz com somatórios que levam a fruta de excelência de sabor. E para uma boa produção de abacaxi, também é fundamental um bom solo. Um solo, primeiramente, bem drenado, né? E o solo arenoso, né? Com a textura média, aí na faixa de 15% até 35% de argila, ele facilita para ter uma lavoura com mais sabor, com melhor sabor, tá? E o abacaxi, ele tolera um solo um pouco ácido, tá? Na casa aí de 5%, 5,5%, desde que não tenha alumínio, né? Que ele é tóxico, né? Então a gente vem trabalhando muito, assim, a conscientização do produtor, porque às vezes a gente escuta eles dizendo, bah, o adubo não tá fazendo mais efeito. Mas a gente vai lá fazer uma análise de solo, tá com muito alumínio, a terra muito ácida, né? Então isso tira o efeito do adubo, né? Então a gente tem trabalhado muito nessa parte também da adubação, de maneira correta, na época correta, né? Pra evitar que aquele investimento de adubo daqui a pouco se torne uma despesa, né? Então aqui terra de areia tem esse solo arenoso, que se caracteriza muito bem pra isso, né? E o produtor, ele vem a cada ano, ele vem evoluindo e vem melhorando esse manejo, os tratos culturais da lavoura. O solo arenoso, que faz ele ficar enxuto, né? Que faz dar um abacaxi bem açucarado, né? Bem doce mesmo. Eu acredito, na minha opinião, que é isso aí. Porque, portanto, que eu já comi abacaxi de terra úmida, que ele já é terra barrenta, que ele já é mais aguado e menos doçura, né? Então eu acredito que é por causa do solo que faz ele ficar mais adocicado. Seu erídeo é conhecido pela organização da sua lavoura, o que ajuda e muito na hora de investir nos tratos culturais. Faço a minha contabilidade, que eu faço tipo uma restriabilidade, né? E daí, quando eu vou anotando o adubo que eu coloco, o época, tudo direitinho, pra saber no próximo ano se deu bom resultado, né? Então eu vou tentando sempre melhorar, né? Não é que a minha lavoura não é a melhor. Tem muitas lavouras boas aí da turma, né? E eu tento produzir, tentar fazer um abacaxi bom pra conseguir continuar melhorando as vendas, né? É, e o abacaxi de terra de areia não é mais só encontrado durante o verão gaúcho. Eridio, o abacaxi de terra de areia é só no verão? Olha, uns tempos atrás, era só no verão, né? Era dezembro, janeiro, fevereiro. Mas, ultimamente, com a técnica aumentada, que a gente tem a induzão pra induzir a flor dele, a florada, na época que a gente quer. Até, inclusive, esse ano, eu comecei a colher o dia 9 de setembro. Que era um ano que eu tinha bastante roça, e roça boa de pé, comecei a tirar no cedo, né? Comecei em setembro, e vou prolongando, quero colher, certo? Que agora não é abacaxi de qualidade, é abacaxi miudinho, né? Mas eu quero ter até meio de maio. No fim de maio, eu ainda quero estar colhendo um pouquinho, miúdo, mas vou ter. E daí, agora, isso aí melhorou bastante, que a gente consegue segurar o cliente. Não é aquele um mês, dois, três ali e pronto. A gente começa, embaladinho ali, segura o cliente na mão. O verão todo, sete, oito, dez meses aí, se puder. Até, inclusive, quando eu comecei, era três meses de colheta e deu, e terminou. E agora não, agora a gente colhe, bem dizer, quase todo o tempo. Só a gente dá uma parada no inverno, porque o abacaxi, porque na época da bergamota, outras frutas, ele fica para trás. Sei que ele é mais difícil de cascada, aí as pessoas partem para outras frutas, né? E no inverno ali, a venda dele cai, não tem por onde a gente fazer produzir no inverno. E aí E aí E aí